Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social. Durante a primeira rodada da Eurocopa, Dinamarca e Filândia, o jogador Eriksen caiu em campo e foi um dos momentos mais complicados da história do futebol. Curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, Bloco Social Notícias começando. Pois, gente, um dos piores momentos da história da Eurocopa foi vivido neste sábado, 12 de junho de 2021. O jogador Eriksen, camisa 10 da Internacional e da Itália e também da Dinamarca, desmaiou em campo e aparentemente foi ressuscitado pela equipe médica. O jogo estava correndo normal entre Dinamarca e Finlândia pela primeira rodada da Eurocopa 2020, quando o mundo inteiro se assustou após ver o Eriksen. O camisa 10, o jogador mais premiado da Dinamarca, pai de dois filhos, caiu em campo. As redes sociais pararam, ninguém falava em outro assunto. Até o momento, até o momento em que a gente está fazendo esse vídeo, aparentemente ele foi ressuscitado em campo e levado para o hospital. A partida foi suspensa pela FIFA e, por enquanto, não existe informações reais confirmadas sobre qual real o estado de saúde do jogador. Mas foi um dos momentos mais fortes que eu, como telespectador e como muitas pessoas no mundo inteiro, passamos. A equipe do Sport TV, por exemplo, estava completamente emocionada e nas redes sociais muita gente torcendo, acreditando na recuperação desse jogador. Então aproveita, manda vibrações positivas, curte, comenta, compartilha. Bloco Social Notícias.